Visite a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior. Vila de Arte e Decor. Ambientes decorados, atrações gastronômicas e shows musicais. Até 13 de dezembro no bairro Monte Alegre, em Piracicaba. Siga no Facebook e Instagram. Grandes transformações começam com grandes sonhos. Vila de Arte e Decor. Vila de Arte e Decor.